Bom dia, gente! Bom dia! Olha aqui, gente, mais uma maravilha das minhas sementes, das minhas polinizações que eu faço. Olha, como está de botões, é a primeira floração. Olha aqui, gente, o caldex dela. Não limpei ainda, certo? Levantei um pouquinho, mas não limpei. Já vou limpar esse caldex, certo? Não fiz poda ainda nela, não, tá? Aqui, ó, preciso podar, né? Então, o nome dessa aqui é? Encanto. Sim, o nome dela é Encanto. É de minhas sementes, eu posso nominá-la, né? Tá cheia de galhos, vou ter o máximo de cuidado com ela. Estava entre as outras também, planto as minhas sementes e deixo lá, adobo, molho bastante, mas não fico mexendo nelas, não. Deixo elas crescerem livres sem ficar podando todo dia, cortando, né? Até se fosse podada, ela estava mais desenvolvida, mas eu não podei justamente porque eu queria ver a flor, a cor, entendeu? Ela é roxinha, puxando pro lilás. Por isso o nome dela é esse, Encanto. Não é lindo? Batizei hoje mais um do meu plantel de sementes. Essas eu não vendo, minha sementeira eu não vendo. Eu quero fazer minha coleção toda de semente, tá? Originalzinha, que eu acho linda uma sementeira e o resultado dos meus cruzamentos, quando eu faço. Eu misturo tudo, gente, que não sei nem com quem eu misturei, mas eu chamo ela de Encanto porque realmente é encantadora. Curtem, compartilhem. Eu só uso de substrato areia grossa, adubo de gado esterco, né? Na minha região tem bastante. E boto uns pedriscos assim pra não ficar muito ressecado, né? Então, o resultado é esse, ó. Vou cuidar com muito carinho, vou trocar de vaso depois, fazer a limpeza quando terminar a floração, porque agora eu não vou mexer, né? E aí, tá aqui meu encanto. Que tal? Gostaram do nome? Batizei hoje. Encanto é o nome dela. Lindo, né? Tchau, até o próximo vídeo. Deus abençoe. Curte, compartilhe. Escreve no meu cantinho. É simplesinho, mas é muito, feito com muito carinho, tá? Tchau, tchau.